Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Bad Royale E hoje de manhã, então, como esperado, como eu tinha falado ontem pra vocês Foi lançado as skins do Boku no Hero, tá? Quatro skins, então, né, realmente seguindo o mesmo padrão, né, das últimas parceiras com o anime Sendo três personagens masculinos e uma skin feminina Cada skin ali, né, tipo duas, no caso custa 1.500 A skin do Deku, né, sem V-Bucks a mais por conta do gesto embutido A gente pode ver que o Deku e o All Might tem um valor a mais Porque ele tem aquela parada transformar, tá ligado? Que é basicamente o gesto embutido que você fica com um novo estilo do personagem O Deku é só sem V-Bucks a mais porque o gesto dele não muda tanto assim no traje Agora, o All Might, né, realmente é esperado esses V-Bucks a mais Porque, tipo, o gesto praticamente muda todo o personagem, tá ligado? Como se fossem duas skins diferentes, né, ficou bem legal na minha opinião Então tá aí, né, se você curte bastante Boku no Hero Se você gostou ainda de algum personagem, já vai, né, pegando os V-Bucks aí Porque a gente sabe que quando lança a skin de parceira Geralmente fica em torno de uma semana, até mais na loja Mas a gente não sabe, né, quando que vai voltar depois Então é bom você adquirir enquanto pode, tá ligado? Inclusive, eu quero agradecer a todo mundo, né, comprou aqui apoiando E se você quiser comprar ainda, né, quiser apoiar aqui o canal Eu vou ficar muito feliz mesmo se você usasse a tag Vagabito Aí na opção de apoio ao criador da loja, beleza? Se você quiser postar no Twitter lá, me marcar, né, eu também ia responder Ficar bem feliz com isso Enfim, mas ainda falando dessa parceria, né, chegou o item mítico Certo? Que já tá dando o que falar Muita gente comentando que tá bem apelão ali e tudo mais O item é encontrado no Drop Aero, né, do All Might Como eu tinha falado ontem pra vocês Enfim, né, é claro que o item não está disponível em partidas competitivas Mas se você já jogou com ele, né, comenta aí o que você achou Se achou justo, achou apelão Será que vai ser nerfado? Ou eu acho que sim, tá ligado? Pelo que eu vi a galera falando Talvez seja nerfado em breve pela Epic Games, né Mas comente aí o que você achou E também, né, foi lançado desafios com recompensas Eu pensava que não ia ter isso Mas teve realmente, tá ligado? A gente pode ver, né, que tem duas missões ali no modo criativo Que você pega, né, dois sprays Se você não encontrar o mapa deles ali na aba Descobrir É esse código que tá aparecendo aí na tela, tá? Então se você quer o código Só dá um pause aí e pegar Enfim, nessas duas missões do criativo você completa facilmente E tem mais outras missões, né, normais Vou dizer assim, que você faz, né Tipo, ó, resgate bonecos de treinamento na água Que tem ali no próprio menu, né, os locais Adquira o Deck Smash, né, que é o item mítico Emissões com relação a isso Vai ter a semana 2 sendo liberada semana que vem, tá ligado? E a gente pode ver, né, que completando 8 tarefas No total você consegue, então, os dois itens Aí, né, gratuitos na sua conta Não são, assim, itens extremamente Daoras, tá ligado? É uma mochila ali sendo a melhor recompensa Mas, enfim, né, acho que vale a pena Tipo, a gente já não tava esperando Eu, pelo menos, não tava esperando Né, desafios com recompensas Eu achava que isso ia ter o item mítico Às vezes, skins mesmo Então não tem o que reclamar, tá ligado? Mais missão, né, mais recompensa grátis Que a Epic Games tá dando aqui pra gente E olhem só, outra parada interessante aqui Pra ser comentado É sobre o chalé, né? Então, do Festival Invernal Teve uma mudança novamente na geladeira Todo dia, na verdade, a geladeira tá mudando Eu não sei se vocês perceberam Agora a gente pode ver, né, ali embaixo Um boneco de neve O bananão, né, continua Ele nunca sai dali Mas sempre tá se movendo Não sei se esse bananão ali tem vida Né, ou a galera que move ele Tem ali, né, leite, tomate Agora tem um picolé, escudo lá em cima Enfim, né, bem legal Que a Epic Games muda, né Isso aí, eles prestam atenção Nesses pequenos detalhes E outra parada pra comentar aqui Com relação, né, ao Festival Invernal Os presentes e tudo É uma teoria que tá circulando Com base num vazamento, tá? Eu disse teoria Porque não é confirmado A gente vai descobrir se isso é verdade amanhã O que a galera tá falando Nos vazamentos Alguns leakers tão falando, na verdade É que se você abrir Esses quatro presentes, né Que tem o visto aí na tela Você já consegue abrir o presente da skin Né, que é a skin feminina no caso Que é aquele presente maior Que tá na parte de trás ali Né, do chalé Tipo assim, mano Eu acho isso um pouco estranho Por quê? Quando a gente tenta abrir o presente da skin Aparece pra gente deixar por último, certo? Então tudo indica, né Que só abrindo todos Treze presentes antes A gente consegue abrir esse aí por último Mas alguns leakers Eu não falei todos aqui Porque realmente muitos leakers Aí de confiança Não falaram nada sobre isso Por isso eu não sei se é confirmado Mas enfim Alguns leakers tão falando Que se você abrir esses quatro presentes Que estão bem na frente Do presente da skin Você já consegue liberar ela Então amanhã basicamente A gente vai descobrir se isso é verdade, né Porque hoje foi liberado o quarto presente Né, estamos no quarto dia Aí do festival invernal Então a galera, né Que soube disso logo no início Já abriu esses quatro Né, que estão na frente da skin E amanhã vão tentar abrir a skin E ver se já consegue pegar na conta Sinceramente Eu não tô botando muita fé, tá ligado? Porque, sei lá, né Abrir os presentes que estão na frente Já pra liberar a skin É um pouco suspeito É um pouco suspeito Mas enfim, né Vamos ver se isso vai ser verdade Amanhã ou não Né, claro que amanhã Eu vou estar comentando aqui no canal Se for verdade E se for, né Claro, eu já fico esperto Pra abrir esses quatro presentes O mais rápido possível Pra tentar pegar a skin O quanto antes Mas como eu disse Eu acho que ainda, né A skin vai ser liberada Só por último Não sei, né Se isso aí é verdade Amanhã vamos descobrir Né, mas como muita gente Tá fazendo isso Eu não quero comentar Aqui com vocês, né Talvez, quem sabe Uma maneira de liberar A skin antecipadamente E, manos Eu quero saber agora A opinião de vocês A respeito da próxima Parceria com o anime Essa imagem aqui Eu postei agora há pouco Ali no meu Instagram Que tipo assim, né Primeira parceira que a gente Teve com o anime Foi com o Naruto No final do ano passado E esse ano chegou, né Dragon Ball E agora Boku no Hero Certo? Qual parceira você acha Que vai ser a próxima de anime Né, que vai chegar já No ano que vem Porque se tem uma coisa Que é certa É que não vai parar por aqui Tá ligado? A Epic Games sabe Que deu muito certo A galera gosta muito disso, né Compra direto Esses personagens Eu tenho certeza, né Que a Epic já tá olhando Né, as próximas parceiras Com o anime A chegar no jogo Quando chegou a parceira Com o Naruto Eu lembro que na época Muita gente pedia Dragon Ball E o One Piece Dragon Ball chegou E agora, né Foi Boku no Hero E o One Piece Continua sendo muito pedido Desde aquela época Eu tenho quase certeza Que a Epic Games Tá fazendo de tudo Pra fazer parceira Com o One Piece Tá ligado? Eles estão de olho Aí na opinião da comunidade Eu tenho certeza disso Vamos ver, né Se vai ser de fato Já a próxima Ou se vai chegar mais pra frente E comenta, né Enfim, qual você acha Que vai ser a próxima E qual você gostaria Que chegasse aí também Tá ligado? Eu não tenho dúvidas, né Que vai chegar já ano que vem E provavelmente vai seguir Nesse mesmo formato A gente já viu, né Que tem um certo padrão Que tipo assim, né É lançado quatro personagens Três masculinos E uma feminina O Naruto, né Teve lançamento a mais Depois de um tempo Mas enfim Pode acontecer com os outros também Mas esse é mais ou menos O padrão, né Com item mítico chegando Desafios, recompensas Então já temos uma base Como é que vai ser O próximo evento, né Aí de anime também chegando Acho que não vai mudar Esse padrão De qualquer forma Tem um assunto interessante Para discutir aqui com vocês Qual anime vai ser o próximo a chegar E para finalizar Só quero falar uma curiosidade Que a Epic Games compartilhou No Twitter Que eu achei bem interessante Olhem só Nossa comunidade está cada vez maior Na primeira semana Do capítulo 4 Mais pessoas jogaram Fortnite no Brasil Do que em qualquer outra semana Desde o lançamento Do jogo em 2017 Muito obrigado Esperamos que se divirtam Muito daqui em diante Olhem só Que parada da hora Tá ligado? Eles falaram especificamente Aqui no Brasil, né Pode ser que no mundo Não foi exatamente Esse dados aí Mas no Brasil, né Foi a melhor semana do jogo Desde o lançamento, rapaziada Então, né Mostrando que o capítulo 4, né Veio realmente com paradas novas A galera gostou Enfim, né Acho que realmente O capítulo 4 tá da hora Pelo menos por enquanto Esperamos aí Que não fique, né Essa parada de mecânica ruim Questão da meta Do jogo também não fique ruim Tá ligado? Porque é isso Que querendo ou não Vai afastando o pessoal Mas enfim, né Comenta aí Se você conhece Alguém que jogava Voltou a jogar Ou alguém começou a jogar agora Se tá gostando do jogo ou não Realmente uma semana Muito boa aí pro game Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E não esqueça aí De mandar pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Nas novidades, né Que chegaram hoje Com relação ao Boku no Hero Skins, desafios, recompensas Pra saber também, né Que talvez A gente vai poder liberar Skin de Natal ali Feminina de uma forma antecipada Amanhã a gente vai descobrir isso Tá ligado? Se abrindo os 4 presentes da frente Libera o outro presente maior Ali antes ou não Enfim, vamos ver se é verdade Isso amanhã Vou estar comentando aqui Com vocês de novo esse assunto Mas então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui